Bem-vindos à batalha mais esperada do ano! Deste lado temos a Gladiador 200 e deste lado temos o Gladiador 500. 200 Quanzas, o mic é todo teu! Com 200 Quanzas tens um gigabyte, isso é algo muito raro. Essa é a única vez, em que o barato não sei caro. Calma, que eu não fico para trás. Com 500 Quanzas dou um giga e meio a todo gás. Routou! Relaxa, tudo o que é bom vem sem demoras. Tomo ativas em segundos, mas eu duro 24 horas. Se me atuvares hoje, só viverás com alegria. Tal como Cristo, estarei contigo até no terceiro pino. Já sabem como é que isso funciona? 200 Quanzas, o mic é todo teu! 1, 2, 1, 3! Um dia, um giga, um giga, um dia, um dia, um dia! Um dia é tudo o que precisas, quem te avisa tua amiga. Big Net, um giga e meio por 500 Quanzas. A Unitel ofereceu, entra nesta onda e navega 3 dias como é! Vai já a um agente Unitel e carrega o teu plano Big Net 1 GB por 200 Quanzas. Unitel. 2, 2, 3! 4! 4! 5! 5! Tchau, tchau.